Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi e que bom que você tá aqui, porque hoje eu vou ensinar pra vocês como desenhar um vilão no estilo cartoon. E bem, como isso é uma aula de criação de personagem, eu vou ensinar um conceito bem básico pra esse personagem que eu vou ensinar aqui. É um vilão, ou seja, ele precisa aparentar o conceito de algo perigoso, maligno, algo que cause algum desconforto. E uma forma geométrica que é muito usada pra criar personagens desse tipo é o triângulo, por conta de... Se você tá vendo aqui, o triângulo é o quê? Uma coisa, uma forma pontuda, que pode até demonstrar um pouco de agilidade. E se você for reparar, a maioria dos personagens que são vilões, principalmente nos filmes da Disney ou Pixar, você vai ver que eles transmitem muito esse ar por conta de áreas pontiagudas que eles possuem, que remetem a triângulos. E o vilão que eu vou ensinar pra vocês, eu tô na cabeça aqui pensando... Criar algo meio que como se parecesse um vampiro. Eu até fiz ele aqui primeiro, e tô usando ele de referência, e vou ensinar pra vocês a fazer ele agora. Deixa eu só trocar aqui de folha. Então, primeiro de tudo, eu já vou deixar aqui o... O círculo da cabeça dele. Pronto, já tem a base. Agora, eu vou traçar uma linha pra saber pra que direção ele tá olhando. A cabeça dele vai tá num ângulo estático, então não vai ter ângulos muito difíceis. E pronto. Isso aqui é a nossa base. Agora eu vou começar fazendo a orelha, porque aí eu já sei onde fazer o queixo, e fazendo o queixo eu já tenho o tamanho exato da cabeça. Aqui, ó. E eu fiz um circulozinho aqui, pra poder fazer a orelha. Mas, como eu tenho que usar pont... É... Eu tenho que colocar triângulos, ou seja, pontas em alguns lugares, eu vou fazer uma orelha bem pontuda. Quase como se fosse a de um vampiro, ou a de um elfo. Sendo que aqui vai ser um... Algo bem maligno mesmo. Maligno ao ponto de aparecer num desenho infantil cartoon, né? Claro. E agora, eu fiz só um tracinho aqui pro começo da boca, né? Vou traçando o queixo dele até a linha que eu fiz aqui, pra saber em que direção ele tava olhando. E eu vou deixar o queixo dele pontudo também. E tá aqui. Essa linha aqui demarca onde vai ter os olhos. Então, daqui, eu já sei que abaixo dos olhos vai ter a bochecha. A bochecha também vai ser pontuda. E eu desço até o queixo dele. E pronto. Já temos a parte inferior do rosto dele pronta. Agora, pra fazer a cabeça. Eu vou fazer a mesma coisa. Uns traços mais... Sabe? Estáticos. Sem muitas curvas. Eu só fiz essa aqui do... É... do rosto dele porque eu precisava mesmo. Senão, ia ficar um negócio bem estranho. Um triângulo certinho. Agora, eu faço aqui a testa. A linha... A raiz do cabelo dele vai ser aqui. Uma costeleta fina. Eu esqueci de fazer aqui o interior da orelha. E agora, eu vou fazer o cabelo. O cabelo também. Eu tenho que pensar em triângulos. Então, eu vou já fazer a forma do cabelo. Vai ser assim. E vou deixar... Eu fiz essas pontinhas aqui, mas eu não gostei muito não. Eu vou retirar. Pronto. Agora, o que eu já fiz a forma, é só cobrir... O desenho. E você pode usar... É... Deixar pontas no cabelo, quando você for desenhar o seu personagem vilão. Você pode deixar do jeito que você quiser. É só eu pegar uma referência de estilo de cabelo e mandar ver. E tá pronto aqui. Eu vou fazer um pescoço, pra não ficar uma cabeça flutuante aqui no meio do papel. Eu vou fazer uma gola de vampiro, eu acho. É. E olha só. Você consegue perceber que eu tô fazendo tudo bem pontiagudo mesmo. Curvas, você tem que deixar só em lugares que realmente precisam. Por exemplo, orelha, cabelo, aqui no pescoço. Se bem que eu até posso deixar esse pescoço mais reto. Ah, ficou bom. E agora, vou fazer aqui o outro lado da gola dele. Pronto. Vou só fazer um sombriamento aqui, bem rapidinho. Só pra mostrar que isso aqui é o interior da roupa dele. Eu acho que nem no vídeo, no vídeo não tá aparecendo, mas... Isso aqui vai me ajudar a pensar mais na luz e sombra depois. E pronto. Agora, bora fazer os olhos. E o nariz, e a boca, e tal. É, pra fazer isso, já tem aqui a linha dos olhos, certo? Um truque que eu aprendi pra poder saber como fazer olhos, é fácil. Você vai fazendo... Você faz três arcos. Você vai fazendo os arcos e você vai saber onde vai ficar cada olho. E como que funciona isso? Bem, é assim. Você faz um arco. Mas quase tocando na linha do centro. Depois você faz outro arco. E aí você faz outro arco. Conseguiram ver? Aí, eu já sei onde que vai ficar os olhos do meu personagem. Agora que eu já sei onde que eles vão ficar, eu posso apagar um pouquinho e fazer o nariz. O nariz eu vou fazer... Algo pontudo. Como eu tô dizendo. Assim. Vou fazer ele dando uma... Fazendo uma careta meio que de... Eu tô mal. Eu... Eu tô... Querendo matar alguém. Coisa do tipo. E pronto. Vou fazer aqui uma sombra debaixo do nariz, né? E... Voila! Agora para os olhos. Eu vou fazer as sobrancelhas dele também, para dar... É... Com uma expressão de mal. Ou de desgosto, sei lá. A sobrancelha é bem fácil. É basicamente um triângulo também, deitado. Tá ficando bom. Eu vou fazer aqui... Esse... Um risquinho aqui na bochecha, para demonstrar que ele é uma pessoa magra. Fazer uns ossinhos aqui do peito. Sombra debaixo do... Rosto. Para dar uma sensação mais de... Volume. Esqueci de fazer a sombra aqui também dentro da orelha. Agora os olhos. Os olhos eu vou... Os olhos eu vou fazer alguma coisa mais ou menos assim, ó. É... Tá funcionando para mim. Espero que vocês entendem gostando. Tá... Agora o outro. Fazer ele olhando para a sua vítima. Que no caso, para quem ele está olhando, é para você. E... É... Tá quase pronto. Agora eu vou fazer só um detalhe. Deixa eu ver se vai ficar bom. Não me agradou muito, não. Mas eu vou deixar porque está interessante. Deixa eu forçar aqui. Eu só vou mudar aqui um pouquinho nessa parte da sobrancelha. Porque eu acho que dá para valorizar um pouquinho mais. Será que assim fica melhor? Não. Acho que do outro jeito estava funcionando melhor. É... E basicamente é assim que eu faço um design de personagem para vilões. Eu pego a forma mais básica para desenhar vilões, que é algo perigoso, que é a forma do triângulo. Então eu recomendo que vocês usem bastante ela. Sendo que... É... Isso não é uma regra. Você... É só o padrão mesmo. Mas você também pode usar outros... É... Outras formas geométricas para poder fazer esses vilões. Por exemplo, você pode usar um círculo. Você pode usar um quadrado, que funciona muito bem. Eu tenho até alguns exemplos aqui. Espera aí. Aqui. Esse aqui é um exemplo de um personagem que eu fiz de... Usando a forma do quadrado. Eu só desenhei ele com cara de mal também, para poder fazer parecer que ele é um vilão. E para mim funciona também. E deixa eu ver aqui. Eu também fiz usando formas arredondadas. Como vocês estão vendo... Isso aqui, sei lá, poderia ser uma personagem... Sei lá... Uma diretora malvada de escola. Isso daria um ótimo personagem para esse tipo de papel. Entende? Você pode usar várias formas. E... Claro... Também pode usar as formas geométricas variadas. Fora do padrão, que é o círculo, triângulo e quadrado. Você pode até criar uma forma... Uma geométrica... E transformar ele num vilão. Sabe? Tipo, sei lá... Pegar assim... Rabiscar o papel e tentar fazer uma cara de mal nele. Uns olhos malignos. Assim, sei lá... Hum... Pera aí... Mais ou menos assim. E... Eu... Ah! Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês na criação de personagens. Gente, que vocês... Eu espero que vocês... Que vocês façam. E o... E o especial de 100 inscritos. Que eu estou planejando. Eu já decidi o que fazer. E o vídeo para... Falando sobre ele. Vai sair... Se eu não... Se der tudo certo. No sábado ou no domingo. Então... Só esperem. E... Por hoje... É só pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Compartilhar com aquele seu amigo que quer aprender a desenhar. Mas não sabe por onde começar. E comentem o que acharam. Se eu consegui ajudar. Explicar direitinho. O que que eu posso melhorar aqui. E... Valeu. Tchau. 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 Tchau.